Ele está deixando o ACP, a presença feminina aqui na diretoria, eu acho que é um passo importante e vocês começam com ter direito, não teve ajuda do lado feminino, mas não tive participação do lado feminino na diretoria, acho que isso é muito importante e mostra a grandeza que é o ACP, as mulheres se interessando também em participar. Quero aqui desejar boa sorte para a nossa diretoria, Luiz Sérgio, dizer que eu não estou deixando o ACP, eu largando o ACP, acho que eu sou um torcedor do ACP e vou continuar ajudando como torcedor e como pessoa e como hoje o cargo que eu sirvo ao município no público, eu vou estar à disposição de vocês, a gente vem para o Luiz Sérgio, fico feliz, acho que as mudanças têm que ser feitas, elas têm que mudar, tem que ter motivação, acho que é ver bastante gente aqui participando, isso é motivação. E a gente sempre fala que de repente tem que mudar e a gente não muda, e a gente acaba se eternizando nos poderes. Eu fiz isso na minha vida pública como vereador, achei que um momento tinha que sair para dar chance para outras pessoas e estou fazendo isso aqui também no ACP, saindo com a cabeça erguida e motivando as pessoas participarem, então acho que é muito importante isso e a gente tem que ter a pensar na frente. Então, não adianta a gente falar que queremos mudança e a gente não muda, a gente fica por 10, 20 anos aí no ponto de vista, esse momento é muita felicidade. Não tenho a dizer que estou triste ou aconteceu coisas ruins, só coisas boas. até a Polícia Federal me disseram que é coisas boas, mas a gente, isso faz parte da diretoria, vai fazer parte de vocês, espero que vocês não tenham esse problema, mas isso não é problema nenhum, a gente tem que estar na frente, é o momento. Quero aqui também agradecer uma pessoa, tem que agradecer muitas pessoas, mas em especial uma pessoa que está desde quando a gente iniciou aqui, há 10 anos, juntas diretamente com a gente, seu Pedro, dá seu Pedro. O senhor sabe o que a gente passou aqui, então, eu quero agradecer o senhor aqui, todas as vezes, o senhor quer vir ao meu lado, isso é de coração mesmo. Claro que tem outras pessoas que participaram, ajudaram, o senhor Alcides, o Oliveira, depois veio o Wilson, o Mazinho, que enquanto também, antes de ser presidente do conselho, nos ajudava, participava do conselho, quero agora me agradecer, Mazinho, o conselho, sabe, o conselho, você, o ministério da diretoria, não perca esse vasto de aproximação com o conselho, então o conselho ajuda muito, o conselho não ajuda só a linha que baseada, não, ele veio aqui trabalhar, nos momentos difíceis nossos, os conselhos não é isso, porque eles vieram aqui trabalhar aqui na portaria, então não é só isso, então eu quero, leve o agradecimento a todas as pessoas do conselho que estiveram junto comigo, tá, acho que é muito importante isso aí, hoje eles deixam o ACP, nesse momento, com uma certa estrutura, sabe, eles não vão ficar falando em dívida que sempre teve, eles pagaram dívida de 1966, isso vocês também vão tomar o conselho desse, vocês vão ficar aqui tanto, mas um patrimônio, hoje, que ficava ficando aqui para o ACP, 12 atletas, de 12 ou 13 atletas, que estão em outros clubes já, que é do clube, é um patrimônio do clube, então, em qualquer momento, vocês podem ter uma surpresa boa, agradável, e um desses atletas sobremsaírem, com certeza, o clube financeiramente se acertar, isso, o cara que deve, muito bom trabalho, né, e começado pelo profissional Silas, depois do Silas, e com o Wilson também, quero aqui parabenizar e agradecer, o Liu também, ele tem uma visão diferenciada de atleta, se nós estamos criando essa estrutura, nós estamos vendo também, claro, nós que trabalhamos, mas o Liu que comprou essa ideia, veio para cá, passou as dificuldades, deu chance para alguns garotos, nós que isso faz parte, então, quero aqui só agradecer e dizer para vocês, felicidades, e o ACP, gente, ele é mais importante que a cidade de Panamá, se ela está louca, não, ele é, porque o ACP é de 1947, então, ele aconteceu antes da cidade, eu tenho fotos lá, do meu sobo, do meu sobo, de 1947, 46, construindo o estado ali, fazendo a cerca do estado, que não existia cidade, então, vocês veem a importância, sabe, talvez, a gente não consegue, quando eu assumi o primeiro discurso meu, foi que eu queria criar uma motivação para as pessoas terem vontade de participar do ACP, infelizmente, a gente não conseguiu muito, mas conseguiu, inclusive, o lado feminino está participando, que todo mundo, quando eu falo assim, vou assumir o ACP, a primeira coisa que a mulher fala, ó, você assumiu o ACP, você fala com você, sabe, é verdade, então, as pessoas reclamam, mas, ó, ACP é uma coisa boa, coisa boa mesmo para a cidade, tá, muito obrigado, quero agradecer a todos, se eu esqueci alguém, o meu time, a imprensa, principalmente, a mulher fala, ó, desculpa alguma coisa, a gente fez crítica ou não, a imprensa faz parte, ela faz parte no contexto de crítica e elogio, eu acho que se você falar em crítica, foi 0001, e a elogio foi 99, então, quero agradecer a toda a imprensa também, muito obrigado, que Deus brumine vocês, que dê muita sorte para vocês, e bom estar como um torcedor e como pessoa, naquilo que foi, que você me propõe de toda a situação. Serteza.